Caras, eu sou um maluco muito lúcido, tá ligado? Eu sei o que o Projeto Infinity pode sim dar muito errado, mas diferente de muita gente, aí eu ainda consigo enxergar como ele poderia dar muito certo. E nesse vídeo, eu quero apontar todos os pontos bons e os pontos ruins que podem fazer do Infinity um espetáculo ou uma bomba. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Como andam as coiseiras por aí? Sua festa? Bom, comigo, graças a Deus, tá tudo bem. E nesse vídeo, eu quero ser muito pé no chão com vocês e dar a minha real e atual opinião sobre Assassin's Creed Infinity. Ah, e já vou avisando, tá? Esse é aquele tipo de vídeo onde a gente coloca lá uma gameplay, um trailer, alguma coisa no fundo, como vocês já estão vendo aí. E a gente vai debatendo, conversando. É o tipo de vídeo de bate-papo, né? Então, se você não curte, porque eu sei que já teve gente que reclamou Ah, nossa, fica passando esse gameplay de fundo e tal. Mano, na moral, coloca uma abinha do lado e fica ouvindo, como se fosse um podcast, beleza? Só antes de ir pra lá, não esqueça de deixar seu like aqui, tá? Esses dias mesmo, eu vi um vídeo, mano, de um cara gigante, né, que no título tava assim Acabou Assassin's Creed? Esquece! Mano, eu fui ver o vídeo e, juro pra vocês, eu escrevi uma bíblia pra respondê-la nos comentários, mas eu pensei, mano, perca de tempo, velho. O cara tão grande e entendido, como eu sei que esse cara é, só pode ter feito esse vídeo pra farmar like, porque falar mal dá viu, tá ligado? Isso é um fato. Eu vou tá falando com a parede aqui, tá? Se eu for lá e responder, perigoso até os caras virem e querem me questionar, meter o pau. Eu sou pequeno, porque eu sou uma formiga, mano, nesse mundo do YouTube, saca? Então, fazer um vídeo coerente no meu canal, não só apontando o que eu acho que poderia dar certo, como também o que eu acho que poderia dar errado, talvez seja a melhor, entre muitas aspas, aí, resposta, né? Dessa forma, olhando os dois lados da moeda, eu consigo ser o mais pé no chão possível, coerente e não sensacionalista, tá? Deixar meu lado de fã um pouquinho de lado, tentar ver o que realmente pode dar errado, o que realmente pode dar certo e falar pra vocês, tá? Ser bem honesto, na verdade. Ver todos os ângulos. Se você quer saber tudo o que eu tenho pra falar aqui, fica comigo até o final desse vídeo, já ajudando desde já, né? Com o seu like, com o seu comentário também, que vai fazer com que o YouTube entenda que você gosta do conteúdo e passe a compartilhar os demais vídeos com você. Aliás, por falar nisso, né? Compartilhe também o conteúdo com seus amigos, tá? Que você acredita curtir esse tema. E se mesmo, né? Com todas essas dicas que eu dei, você não receber as notificações futuras do canal, veja, agora mesmo, os links que eu deixei na descrição pra fazer parte do nosso Discord oficial, como também Telegram, firmeza? Lá, eu pessoalmente aviso todo mundo sobre tudo que rola aqui e ninguém perde nada. Deixe de depender agora mesmo das notificações do YouTube, tá? Bom, pra quem ainda não tá sabendo, Assassin's Creed Infinity é até agora, né? O nome dado a um projeto enorme que a Ubisoft está trabalhando pra franquia Assassin's Creed em junção aí dos estúdios Ubisoft Quebec e Ubisoft Montreal. Ele foi vazado, né? Pela primeira vez aí através do jornalista da Bloomberg... Bloomberg? É assim que fala? É. Eu sempre vou falar o Kotaku porque ele era de lá. O Jason Schreier, né? E no mesmo dia que isso aconteceu, oficialmente a Ubisoft soltou um comunicado oficializando tudo e explicando, né? Em resumo aí como é que era o projeto que eles estavam tendo ideia. Tipo, ó é real mesmo, tal não foi é que vazou não a gente já ia postar isso aqui mesmo e tal Bom, oficializaram, tá? Em resumo, o Infinity vai ser uma plataforma inspirada no Helix que a gente conhece lá no início de Assassin's Creed Unity tá ligado? Quem lembra? Aquela tela onde a gente vê vários períodos históricos com assassinos diferentes embora ali a gente só tenha acesso à tragédia de Jax de Molay, né? Pra iniciar a história do jogo em si a ideia ali é basicamente você acessando uma plataforma que te permita vivenciar diversas experiências aliás, eu adoraria essa dos drogados da era do Jazz, né? Seria maravilhoso. Estão trazendo pra realidade aquele programa de nome Helix criado de mentirinha aí pela Abstergo. Em resumo do resumo do resumo do resumo Assassin's Creed de codinome Infinity é isso aí, tá? Um lugar que você vai atualizar de tempo em tempo e ter histórias novas pra você poder jogar. Quando questionado pela GameSpot certa vez Yves Guillemot aí o CEO da Ubisoft disse o seguinte sobre o projeto Esse jogo terá muitos elementos narrativos vai ser um jogo muito inovador mas terá o que os jogadores já tem em todos os outros jogos de Assassin's Creed todos os elementos que eles amam enfim será um grande jogo com muitos elementos que já existem nos jogos que publicamos no passado Eu entendo aqui que em outras palavras ele pode estar nos contando que o foco do Infinity vai ser trazer de volta o que os jogadores amavam nos primeiros jogos senão ele poderia ter dito que vai ser um grande jogo com elementos nos jogos que nós publicamos recentemente Tô errado? Bom é só uma opinião Fato é que o Infinity galera aparentemente vai chegar aí com X jogos de início e de tempo em tempo outras histórias vão ser adicionadas ao programa por isso a ideia de que é um projeto de serviço online ao vivo saca? que nem o o Hitman que de tempo em tempo vai saindo um episódio é mais ou menos isso aí só que pelo que eu entendo aqui não é que um episódio vai completando a história do outro são coisas novas separadamente certamente cada história vai ter um preço e quem pagar joga quem não pagar fica com as histórias que já possui algo desse jeito aí pelo menos é como eu enxergo até então o que se sabe ou o que se tem como rumor é que essas histórias diferentes dos jogos recentes elas serão menores atenção quando eu digo menores eu não estou falando de duas ou três horas de duração como por exemplo uma DLC de Valhalla não é isso quando eu digo jogos menores eu quero dizer que provavelmente serão como os escopos antigos tipo Assassin's Creed 2 Assassin's Creed Brotherhood tipo isso aí concordamos que por exemplo um Assassin's Creed Unity é menor que um Assassin's Creed Odyssey certo? então é nisso que eu digo jogos menores jogos com foco narrativo maior e menos esse lance de mundo aberto RPG com sidequests tal etc bom isso é Infinity o que se sabe de Infinity agora eu vou citar o que eu acho que poderia fazer desse projeto um sucesso estrondoso logo depois eu vou citar o que pode fazer dele uma bomba também lembrando que todo vídeo é segmentado e você pode usar os atalhos na barrinha ou mesmo na descrição pra ir ao ponto que mais te interessar beleza? todavia eu oriento você a ver tudo se já chegou até aqui manda bala né meu e já aproveita deixa aquele like arrebatador que você ainda não deixou nem no início do vídeo e até agora tá aí moscando né vai lá deixa o like que ajuda muito o trabalho que eu faço aqui obrigado o que poderia fazer de Assassin's Creed Infinity a melhor proposta da Ubisoft até agora a começar aí com temas não explorados todo mundo aqui é louco pra um Assassin's Creed se passando no Brasil não é verdade? um Assassin's Creed se passando na Índia na Rússia e Crônicos não conta tá? um Assassin's Creed na Segunda Guerra um Assassin's Creed na época do descobrimento um Assassin's Creed espanhol trazendo pela primeira vez o Aguilar como protagonista um Assassin's Creed na Inquisição na Peste Negra Joana Dark são muitos temas que muita gente adoraria mas que talvez não funcionariam no sentido lucrativo da coisa como um jogo AAA por que eu digo isso? galera é simples a Ubisoft ela foca em seus jogos principais de mundo aberto RPG e tal temas que interessam de forma geral o globo o mundo inteiro ou melhor temas que despertam o interesse de qualquer pessoa ou mesmo que estão no hype naquele momento que eles estão produzindo um Assassin's Creed pirata por exemplo deu muito bom pelo hype da época lá em 2013 2014 o Black Flag um Assassin's Creed Viking explodiu em vendas agora porque todo mundo conhece e ama os Vikings tem filme tem série tem God of War tem um monte de coisa então no mínimo um próximo Assassin's Creed AAA teria que ser na minha concepção algo gigante e que todo mundo gostaria de ver por exemplo um Assassin's Creed Japão ninjas samurais são coisas que despertam a curiosidade de todo mundo e quem não compraria um Assassin's Creed onde os personagens seriam samurais ou seriam principalmente ninjas todo mundo compra entendeu? então eles não vão apostar penso eu em títulos que possam vender menos que Valhalla tá? é dali pra cima então um Assassin's Creed Brasil um Assassin's Creed Espanha um Assassin's Creed Inquisição jamais venderiam tanto quanto um Valhalla porque repito não são temas que interessam de forma geral o mundo faz sentido pra você? no entanto né? eles caberiam perfeitamente dentro de Infinity porque seriam jogos menores como eu falei repito focados no enredo nos assassinos na lore com um custo menor e que certamente atingiriam um público enquanto paralelamente os outros Assassin's Creed com dragão gnomo e RPG e o diabo a 4 é feito também pra que o outro público maior também vá atrás como tem acontecido recentemente com os 3 últimos títulos eu acredito que no projeto Infinity a gente poderia pode ver um dia um Assassin's Creed no Brasil que a gente tanto quer ver poderíamos ver até quem sabe o meu tão sonhado Assassin's Creed no dia moderno já que a Ubi sabe a importância dele mas eles não tem a coragem de fazer em um AAA porque desde o início da franquia contou os acontecimentos de forma a não prender o jogador eles sabem que eles fizeram merda no dia moderno a maioria dos jogadores quando joga Assassin's Creed chega no dia moderno eles querem cair fora o melhor do dia moderno tá em mídia extra em livro em HQ aquela história toda que vocês sabem então sim no projeto Infinity seria possível um Assassin's Creed em tempos atuais porque não é só um capítulo entende até o Drogados da Era do Jazz poderia aparecer mesmo quem sabe retorno de protagonistas queridos eu vou te fazer uma pergunta simples você compraria um jogo novo da franquia onde você pudesse jogar novamente com Ezio Auditore ou mesmo Edward Kenway em histórias que ninguém viu velho eu com certeza compraria e galera com certeza no Infinity isso é possível aliás até existe um rumor dizendo que em Infinity a Ubisoft vai recontar algumas histórias que a gente já conhece ninguém sabe ainda quais né e se realmente é uma verdade mas eles poderiam nesse meu exemplo tá eu não digo recontar mas imagina viver novas aventuras das quais a gente nunca soube com os personagens que a gente tanto curte sabe aquele encontro entre o Arno e o Sheik que você sempre quis e nunca teve né e aquela morte da Juno em HQ que te deixou super putaço é meu é disso aí que eu tô falando com o Infinity não existem limites se a Ubisoft souber trabalhar se eles souberem construir histórias como a Ubisoft lá de 2010 2014 fazia tal meu é impossível dar errado nesse quesito eu vivo sonhando com a oportunidade de um dia voltar a jogar com o Arno pulando lá pelos telhados da França mas agora na nova geração sem bug mano caras é como eles podem trazer o Arno de volta é só querer não só o Arno mas quem eles quiserem é só cadastrar cadastrar eu é só criar uma história e colocar que aquela história é canônica e que se passou nos dias do personagem só que não foram contadas na história principal dele vocês entendem o que eu quero dizer é possível cara meu vivo comentando com vocês que seria um surto coletivo se um dia a Ubisoft anunciasse um remake de Assassin's Creed 2 mas eles poder simplesmente caras fazer um jogo completamente novo com o Ezio sabe explorando N lados do personagem que a gente nunca viu um jogo com sei lá 15, 20 horas e cobrando um preço justo por isso também saca caras eles podem se eles quiserem eles podem fazer disso algo absurdo potencial tem então assim por isso que eu falo mano a gente nem viu ninguém viu nem sequer logo de Infinity sequer a gente sabe se Infinity é realmente o nome final do projeto provavelmente não vai ser tá ligado e a gente não sabe nada pra sair falando que nossa acabou Assassin's Creed já era mano para de ser sensacionalista velho para de buscar no hate clique pros seus vídeos isso é muito feio mano o bagulho nem saiu quando a gente vê aí sim opa aí não tem desculpa quando a gente vê o negócio pô isso aí é ruim isso aí não dá bom afundou a franquia eu vou ser o primeiro a vir aqui e falar galera afundou isso aí é uma merda mas até a gente vê pra que farmar em cima de hate mano cara a gente não viu nada a gente não viu nada não sabe como vai ser ah mas a Ubisoft tem um histórico concordo a Ubisoft tem um histórico que não é muito bom mesmo a gente vê até no mais recente aí Skull and Bones né onde lá no gameplay de 2018 cara eu pirei olha eu acho que não tem pessoa mais hypada pra Skull and Bones não tinha né pessoa mais hypada pra Skull and Bones do que eu saca mano quando eu vi aquele aquele gameplay de 2018 eu falei cara é isso que eu quero aí agora eles mostraram a gameplay atual do game mano eu broxei total é totalmente diferente daquilo que eu tinha visto eles destruíram aquela versão então agora a gente pode falar pelo menos começar a especular que meu vai dar ruim porque nós vimos o antes era muito bom vimos atualmente tá ruim e mesmo não tendo jogado a gente já pode falar galera isso tá muito estranho mas e o Infinity quem viu quem sabe tudo isso que eu tô falando aqui são suposições teorias coisas que eu gostaria que acontecesse mas ninguém viu então eu acho muito zoado mano você pegar algo que tenha nome e tal e sair falando aí a mesma coisa eu pegar aqui e sair detonando o God of War Ragnarok não isso aí já era mano é da hora porque meu é lá na época do da mitologia grega era muito louco não sei o que nossa vamos fazer mitologia viking que isso mitologia nórdica né que isso vai dar ruim pra caramba seria a mesma coisa cara se eu fizesse isso lá em 2017 ia calar a boca porque em 2018 o bagulho explodiu vocês entendem o que eu quero dizer calma tudo tem o seu tempo mano se o bagulho der ruim repito eu vou ser o primeiro a vir aqui e falar cara tá errado gravem isso aqui gravem isso aqui clipem isso aqui eu tô falando a real eu não tenho porque defender empresa nada disso velho eu sou tanto consumidor como vocês eu tô aqui porque eu amo a franquia e eu sei que se vocês estão vendo o meu vídeo é porque também vocês gostam né então vamos torcer pra que o negócio seja bom mas se for ruim a gente vai falar também agora agora eu vou passar pra vocês quais seriam na minha opinião tá os pontos ruins o que poderia fazer com que Assassin's Creed Infinity fosse na verdade aí um tiro no pé da Ubisoft e um soco no estômago de todos os fãs bora lá a começar pelo preço embora muita gente lá no início né da confirmação do projeto tenha se manifestado pensando que o jogo vinha gratuitamente depois né viver só de capítulos novos não é bem assim o CEO da Ubisoft já confirmou que o jogo não vai ser gratuito e isso não é novidade pra ninguém era óbvio que a Ubisoft iria cobrar por esse jogo mas quanto isso vai custar e mais quanto vai custar os novos episódios que serão adicionados eu imagino que como já é padrão da Ubisoft fazer várias versões presumo que a gente vai ter aí a Standard com sei lá três histórias aí quem comprar a Gold vai ter aí cinco histórias sendo duas delas adicionais né disponíveis pra compra separadamente pra quem comprou a Standard mais a Season Pass do ano 1 porque agora tem essa também né que certamente Infinity vai ter ano 2 ano 3 depende do sucesso né se der bom pode esperar vários anos de projeto aí penso eu aí a Ultimate que vem com tudo que eu já citei anteriormente mais cosméticos trilha sonora e uma história extra lá bom até aqui tudo bem a questão é que provavelmente a base vai custar aí uns 350 né que é a padrão de lançamento pra nova geração em tudo quanto é lugar não só na Ubisoft aí a Gold custando aí uns 410 reais e a Ultimate 475 quase 500 conto por aí novidade não também a gente já tem esses preços em todos né em vários jogos atuais da nova geração vamos ao ponto quanto vai custar cada episódio barra jogo aí separado isso galera de forma alguma pode ser full price ou seja valor de um jogo completo né digamos que cada história tem aí as suas 10 15 20 horas de gameplay muitos jogos novos completos hoje tem isso ou até menos né e custam 250 pra cima a Ubisoft vai cobrar o preço de um jogo novo a cada episódio tipo 200 250 300 cada episódio se isso acontecer pronto a gente tem aqui o primeiro ponto muito ruim do projeto imagine comigo que a ideia é fazer aí no primeiro ano 6 histórias novas acho que não vai chegar a ter tudo isso não pode ser 2 3 não sei mas vamos jogar alto digamos que 6 histórias novas no primeiro ano cada uma custando 200 reais vão ser 1.200 reais no ano pra esses títulos fora que provavelmente cada game vai ter a sua lojinha de cosméticos específica com coisas pra comprar com relics usando dinheirinho de verdade cara vira uma bola de neve o preço aceitável pra cada história seria no máximo 100 reais na minha opinião no máximo na minha opinião repito tá provavelmente vai ser algo maior provavelmente mas eu não acho justo justo num serviço ou melhor num jogo de serviço que vai ter sempre atualizações 100 reais pra baixo mas deixa a sua opinião aí e fala o que você acha beleza lore caras esse ponto é muito importante e que vai ser muito definitivo né pra poder dizer se esse jogo vai ser bom ou ruim não pode ser histórias jogadas do nada ali dentro tá eles tem que ter uma lore eles tem que fazer parte de um roteiro que já vem vindo por exemplo hoje a cada jogo triple A de assassins que vai acontecendo a gente tem ligações entre eles através do dia moderno e isso precisa continuar lá nem que o dia moderno de infinity seja uma parada separada do dia moderno dos triple A's que forem continuar a existir se é que vão a gente já vai falar disso aí daqui a pouquinho tá por exemplo eu não quero fazer bagunça né nas duas linhas de assassin's creed eu quero ter um roteiro específico do dia moderno pro infinity pra todas as histórias que eu vou pôr ali dentro e um roteiro específico pra tudo que vai rolar fora nos triple A's eu acho que esse é o caminho se não for se for simplesmente histórias jogadas do nada tipo assim vamos dar play aqui na primeira história já começa lá no passado com o protagonista tal mano isso não dá certo porque todo mundo que conhece e entende de assassin's creed sabe que a história do passado ela só existe pra salvar pra complementar a história que existe no presente mesmo que hoje em dia isso seja tratado o contrário né mas é isso assassin's creed eu sempre falo repito não canso de dizer nada mais é do que você ter um problema no presente usa o ânimos e busca no passado a resposta pra resolver esse problema isso é assassin's creed fim se no game não tiver dia moderno tá errado se só tiver lá o jogo no passado pra preencher historinhas e capítulos e ganhar dinheiro tá errado eu penso penso comigo que cada história que for adicionada ali tem que ter o dia moderno acontecendo alguma trama ali pra que eles usem o ânimos e comece a história beleza começa a história acontece tudo que tem que acontecer show de bola não é preciso mais ser antepassado por conta dos ânimos novos dá pra trazer assassinos que a gente já conhece como eu já falei e tal beleza e pá aí volta resolve o problema próximo jogo no próximo jogo continua o dia moderno exatamente daquele ponto onde parou entenderam o que eu quero dizer tem que ter lore tem que falar de assassinos ocultos tem que falar de templário né ordem dos anciães tem que falar desses caras não aceito eu Kalil não aceito jogos que sejam só foco de mitologia que tá errado cacete tá errado entendeu tá errado assassin's creed não é isso assassin's creed não é odin zeus isso aí é God of War tá ligado hoje é uma lambança enorme nos jogos principais por conta de que né vamos seguir o hype e tal não sei o que mano faça de infinity um jogo focado em lore que vai agradar muito a galera né que curte desde antigamente e para os novos para os novos é o tema que eu vou falar agora continuação dos rpgs por fora existe um rumor que diz né que assassin's creed infinity vai ser algo paralelo mesmo e que os triple a's eles vão continuar né separadamente se isso não acontecer ferrou ferrou grandão aí eu concordo com o maluco lá puta acabou assassin's creed para muita gente vai acabar mesmo porque eu entendo eu tenho que ser honesto aqui embora eu seja mais apegado aos estilos antigos né as histórias ao jogo mais roteirizado e tal eu sei que com o odyssey eu sei que com o valhalla chegou uma galera nova para conhecer a franquia que só quer saber de apertar botão vamos lá vamos detonar e tal e não está errado cada um se diverte como quer tá ligado não tem problema nenhum e é uma um pedaço né significativo hoje da pizza essa galera aí então se assassin's creed for só o infinity jogo roteirizado e foco na lord não sei o que eu sei que muita galera vai cair fora e para eles sim vai ser o fim de assassin's creed porque eles conhecem o assassin's creed RPG tal porradaria smash button e tal então assim para dar certo não pode existir só o infinity o infinity ele pode existir como uma ramificação para agradar a galera que curte que curte que eu digo jogos antigos né mas tem que continuar com um RPG triple A gigantesco de mundo aberto enorme com tudo que eles quiserem enfiar lá dentro para suprir a necessidade dessa outra parte da pizza e com certeza quem é fã de assassin's creed vai acabar comprando também então assim para dar certo tem que ter as duas vertentes não pode só parar em infinity como muitos estão acreditando que vai acontecer embora seja um rumor eu realmente concordo com esse rumor eu não acredito que a Ubisoft vai pegar a galinha dos ovos de ouro dela né e fazer por exemplo ó assassin's creed japão você acha que assassin's creed japão seria uma boa para colocar no infinity oh claro claro nada velho cara assassin's creed japão é um negócio que venderia mais que água no deserto em tempo de seca velho todo mundo quer você acha que a Ubisoft vai deixar de fazer um triple A oriental mano para fazer um jogo menorzinho e por não vai mano eu que sou um cara leigo não estudado eu sei que isso aí é perder dinheiro quanto mais os engravatados que só pensam nisso é claro que penso eu né é claro que eles vão continuar com os triple A separadamente então não existe esse lance de ai vai acabar assassin's creed pelo menos até que a gente veja o fim dessa história não dá para dizer isso agora entendem o que eu quero dizer esses são os pontos que me vem a mente no momento tá que podem fazer de infinity algo muito foda ou pode fazer dele um buracão tá e afundar mesmo de vez a franquia quero demais que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você acredita né curtir esse tema repito isso porque é muito importante o compartilhamento comenta aí cara comenta aí qual a sua opinião o que você acha você concorda com esses pontos você discorda qual outro ponto poderia fazer dele um sucesso ou uma cova cara comenta eu quero muito debater esse assunto com vocês e vou tentar cara vou me esforçar para responder todo mundo tá geralmente quando eu lanço um vídeo eu fico ali na primeira hora respondendo o pessoal mas depois eu tenho que produzir mais conteúdos né eu acabo deixando tal mas esse aqui eu vou tentar responder todos tá vou fazer o possível para responder todos tá bom vamos lá levantar a bandeira do será do que já ir né levantando a bandeira do já era vai dar ruim que não sei o que que isso aí na moral isso não se faz cara a gente ainda não viu o projeto tudo Tchau, tchau.